Olá pessoal, a partir dessa quinta-feira e todas as quinta-feiras vocês têm um encontro aqui comigo na TVNC. A gente vai dar dica de turismo, vai mostrar o que está acontecendo no trade turístico do nosso estado, do nosso país e do mundo, hein? E hoje a gente já começa falando sobre uma coisa que agrada a todo mundo. Vamos viajar? Um dos destinos turísticos mais visitados e mais desejados é o Egito, exatamente. Eu estive no Egito recentemente e eu posso falar para vocês, é um destino barato. Para você ter uma ideia, com menos de 10 mil reais você consegue fazer uma viagem incrível de 12 dias com pensão integral no cruzeiro pelo Rio Nilo. Exatamente, a viagem tem cruzeiro também. E no final você ainda pode escolher um dos balneários do Egito e passar 3 ou 4 dias com pensão integral, ou seja, all inclusive. No Cairo você vai visitar a Mesquita do Alabastro, vai visitar o Museu do Cairo, a Fábrica de Papiro, ainda em Guizé você vai visitar as pirâmides, a Esfinge. E só lembrando, Guizé fica próximo do Cairo. Às vezes as pessoas confundem achando que Guizé faz parte do Cairo. É unido, é como se fosse aqui no Ceará, Maracanã ou Fortaleza. Mas assim, com uma beleza incrível, né? E outra coisa que você, além desse passeio do barco pelo Rio Nilo, você vai conhecer os principais templos do Egito. Você vai visitar o templo de Comombo, o templo de Filai, da deusa Ísis. Esse templo de Filai, ele foi todo retirado do fundo do mar e foi levado para a terra firme. Foi montado peça por peça. Isso é uma curiosidade que só sabe quem visita o Egito. Vai visitar o templo de Luxor, vai visitar o Vale dos Reis, que onde você vai lembrar muito daquele filme A Múmia, né? E no Vale dos Reis você pode ter uma experiência incrível, que é o passeio de balão sobre o vale. Vale lembrar que o Vale dos Reis é nada mais, nada menos que o cemitério dos faraós. É lá onde estão as principais tumbas de faraós famosos, como Tutu Camon, como Amerhotep e outros mais. Então fica a dica aí. O Egito é incrível e o Egito tem e deve ser visitado. Tem que ser e deve ser visitado. Como eu falei, valores baixos. A melhor época para visitar o Egito, final do ano, outubro, novembro, dezembro, que a temperatura está um pouco mais baixa. Mas se você quiser um valor de pacote mais baixo, você pode visitar nos meses de julho a agosto. Se você quiser mais dica, vai lá no meu Instagram e a gente explica para vocês como é que funciona. Eu recomendo que saiam de São Paulo, Egito. É a nossa dica de destino barato e maravilhoso. Era assim, era o destino que mais me encantava. A gente tem aquela história de Paris, de visitar a Europa. E a gente esquece um pouco que a Ásia tem belezas incríveis. A gente vai falar sobre outros destinos no nosso próximo programa. Até quero mostrar para vocês, aqui são alguns souvenirs que eu trouxe de lá. Deusa Ísis. Aqui nós temos o símbolo do Egito, que é o gato. Dizem que a esfinge foi inspirada no gato. Isso não é comprovado cientificamente. É que o Egito é um país que você não precisa retirar, não precisa ter visto como nos Estados Unidos. Você vai apenas com uma autorização que as agências de viagem fazem isso naturalmente. Então, assim, não há necessidade de você ter o visto lá no seu passaporte, como alguns países exigem. Então, visita o Egito, corre para lá e pega mais dicas comigo. Agora, a gente sai do Egito, volta para o Brasil e vamos falar sobre o primeiro congresso da Abracos, que aconteceu em Santa Catarina. A Abracos, gente, é a Associação Brasileira de Comunicadores e Colonistas Sociais. Esse evento, ele aconteceu no Grand Suites Family Resort. É um resort maravilhoso, fica localizado na cidade de Itá, oeste catarinense. E que ele tem suítes incríveis, algumas inclusive com jacuzzi, com banheira. Esse resort, ele recebeu os comunicadores e os jornalistas do Brasil inteiro para um congresso que durou três dias. Foi de 25 a 28 de maio passado. Nesses três dias, todos os colunistas e comunicadores interagiram, se conheceram, puderam conhecer um pouco da cultura catarinense. Muitas palestras também, palestras sobre como usar o Instagram, como se comunicar, palestras sobre poder econômico, como cuidar do seu dinheiro e muitas outras palestras maravilhosas. A cidade de Itá, ela tem uma curiosidade que é interessante. Ela foi uma cidade que, devido à usina ter sido instalada, ela foi alagada. A cidade foi toda alagada. Então, como isso já era previsto, houve um movimento anterior à construção da usina e foi construída uma outra cidade no local mais alto. Uma grande curiosidade dessa história é que as duas torres da igreja, elas ficaram submersas. Elas não ficaram embaixo da terra. Como tudo tinha que ser demolido, eles tentaram demolir as torres da igreja. Não conseguiram. Inclusive, lá correntaram as torres, tentaram. E as pessoas da cidade interpretaram como um aviso, como uma coisa do além e não concordaram mais com a demolição das torres. Com isso, prefeitura, delegado, juízes locais, todos se articularam e mantiveram as torres intactas. Hoje, a torre é o principal ponto turístico da cidade e todo final de tarde ela é iluminada e você pode ver o pôr do sol desse local e as torres mudam de cor. É um negócio, assim, impressionante. Vale muito a pena. Voltando ao Congresso. Durante o Congresso, foi empossada a nova diretoria. Inclusive, eu sou um dos diretores. Eu sou do Conselho Fiscal, sou o terceiro suplente. A ideia agora é que a Abraco se estenda para todos os estados e que todos criem as Abracos estaduais. Eu pretendo criar a Abraco Ceará. Também congregando comunicadores e colunistas sociais. Agradecimentos especiais ao presidente Fernando Fischer, que é catarinense de Itajaí, a Fátima Fernandes, a vice-presidente de Tocantins, e toda a nossa diretoria, que fez com que o evento fosse lindo e que valesse muito a pena. Quando de assunto, a gente vai falar sobre o 18º Festival das Cataratas, que aconteceu em Forja do Iguaçu. Exatamente ali no encontro entre Argentina, Uruguai e Brasil. Esse evento, muito prestigiado, contou com a presença do presidente da Ibratu, o Marcelo Freixo, com a presença do governador do estado, que é o Ratinho Júnior, governador do Paraná, e com a presença de duas ministras do turismo. A ministra do Brasil, a Daniela Carneiro, e a ministra do Uruguai, a Sofia Motiel. A tríplice aliança ali, ela é formada por Uruguai, Argentina e Brasil. Então, a Sofia Motiel do Uruguai, do Paraguai, representou o seu país nesse encontro. Segundo o Paulo Angeli, que é o idealizador do evento, foi o maior de todos os eventos. Essa 18ª edição, comparecimento em massa da imprensa, inclusive o meu amigo Marcos Davi, que tem um programa lá no Maranhão, o programa dele é Mundo Passaporte. E se Deus quiser, no ano que vem, o evento vai acontecer entre os dias 5 e 7, 5, 6 e 7 de junho. Tudo der certo, a gente vai estar lá presente, cobrindo o evento, e trazendo todas as novidades aqui para vocês. Só uma curiosidade, nessa semana que aconteceu o evento, foi lançado o Aquafoiz. É um investimento de 100 milhões, todo da iniciativa privada, pretende levar muitos turistas para aquela região, que já recebe muitos. A princípio, já se consolidam entre 250 e 300 empregos diretos. Imaginem quantos empregos indiretos não vão ter, né? Então, que venham mais festivais das cataratas aqui para o nosso país. E a gente encerra hoje, pessoal, falando que 50ª Abave já está com o credenciamento aberto. Esse encontro da Abave, esse ano, vai ser no Rio de Janeiro, e conta com o apoio da Fé Comércio e do Sesc Senac, que, além dos agentes de viagem da Abave, o credenciamento também vai ser aberto para todos os agentes de viagem, mesmo aqueles que não fazem parte da Abave, vai ser aberto para visitantes, para a imprensa, para as assessorias de imprensa, e para os criadores de conteúdo, que são os influencers, os influenciadores digitais. Isso é uma novidade, e quem ganha com isso somos nós. Para mim, na minha opinião, um dos mais importantes do turismo nacional. Algumas curiosidades sobre esse evento desse ano, é que ele, na plataforma digital, vai contar com o Abave Bot, que é um robô que fica respondendo todas as dúvidas de quem entrar lá no site, e facilita, porque você não vai precisar esperar que alguém te atenda o telefone para responder as questões. Também, outra mudança é que o Vila Saber passa a se chamar Abave Talks. É uma outra mudança para quem já acessa a plataforma digital. E, além disso, outras ferramentas também inovadoras vão estar presentes no portal da Abave. Haverá um FAC para visitantes e um FAC para expositores. E o link de inscrição estará também no Bias Club. Tudo isso para facilitar a vida de quem acessar o site da Abave, e para levar mais informação para as pessoas que querem saber sobre o que está acontecendo no mundo do trade turístico, né? Já que esse evento é um dos eventos mais respeitados quando o assunto é turismo. E por hoje a gente encerra o nosso programa, deixando uma dica aqui bem legal para vocês. Se for viajar, não esqueça, programe sua viagem no mínimo com seis meses de antecedência. Com isso você vai garantir passagens mais baratas e a segunda diquinha, compra a tua passagem depois da meia-noite. São os horários onde as promoções, todos os sites vão estar em promoção. Tá bom? Vou deixar o meu Instagram, acesse arroba Luciano Rocha, Luciano com dois Cs. Lá eu dou dicas de viagens internacionais, viagens nacionais, e você vai poder falar comigo no meu direct sobre a nossa dica do Egito de hoje. E não esqueça, o nosso programa vai estar na plataforma digital do YouTube toda quinta-feira a partir das 17 horas. Tá bom? Aguardo vocês lá. Tchau!